Boa noite a todos, meu nome é Maria José, eu represento a unidade em Bec João Pessoa e hoje nós estamos aqui com a live Arquitetura para Emergências e Novas Estratégias. Então estamos transmitindo simultaneamente em dois canais, pelo Zoom e YouTube. Para os convidados do Zoom, peço a gentileza que permaneçam com seus microfones desligados e os participantes de ambas as plataformas, deixem suas perguntas no chat que iremos responder todas as dúvidas no final da live. Gostaria de informar que o InBec tem apresentado várias lives em diversos temas na engenharia e na arquitetura e caso tenham perdido alguma e queiram se aprofundar em alguma área de seu interesse, elas ficam gravadas em nosso canal no YouTube. Basta colocar na busca InBec Brasil e rapidamente você encontra. Além disso, o InBec dispõe também de workshops gratuitos com vários temas ligados à engenharia e arquitetura. Acesse nosso site, workshop.inbec.com.br. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que estão conectados aqui conosco através do Zoom e do YouTube e ou que ainda venham nos assistir depois pelo nosso canal. Como mencionei há pouco, vamos falar sobre arquitetura para emergências, novas estratégias. Então, nós vamos hoje contar com a presença do doutor Fábio Oliveira Bittencourt Filho, doutor em arquitetura de ambientes de saúde pela UFRJ, mestre em ciências da arquitetura pela UFRJ, com ênfase em conforto ambiental e eficiência energética aplicados em ambientes de saúde, especialização em urbanismo pela UFRJ, graduação em arquitetura, presidente da gestão 2011-2014 da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, ABDH, editor da revista Ambiente Hospitalar, publicou diversos livros sobre arquitetura de ambientes de saúde, docente da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, brasileiro, membro do IFHE e da UIA, e coordenadora de Junto da Especialização de Arquitetura de Hospitais Clínicas e Laboratórios do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, então, junto com o professor René Galesi, o professor Fábio é um dos coordenadores da nossa especialização. Vamos receber também a professora Dóris Vilas Boas Batista de Souza, especialista em arquitetura do sistema de saúde pela UFBA, graduação em arquitetura e urbanismo pela UFBA, diretora regional da ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar da Regional Bahia, 2016, presidente do Sétimo Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, realizado pela ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, em 2016, docente do curso de Introdução à Arquitetura de Estabelecimentos de Saúde, promovido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em 2014, e professora da Especialização em Arquitetura de Hospitais Clínicas e Laboratórios do Instituto Brasileiro de Educação Continuada, em BEC. Vamos receber o professor Emerson da Silva, especialista em biossegurança pelo Departamento de Microbiologia e Parasitologia, o MIP, pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi diretor regional da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, ABDH em Santa Catarina, e vice-presidente de Relações Institucionais da Entidade e presidente da ABDH Gestão 2017-2020, sócio-diretor de Relacionamento na IDIM Arquitetura. Então, agora, nós vamos ver um vídeo de abertura do nosso evento. O mundo mudou, nós mudamos. A pandemia causada pela Covid-19 gerou um estresse expressivo sobre os sistemas de saúde em escala global, em especial sobre as organizações e instalações hospitalares. O surto de infecções e o número enorme de pacientes em estado crítico testaram a flexibilidade dos projetos arquitetônicos para a área da saúde. O livro Arquitetura para Emergências não se restringe a apresentar as experiências do que foi realizado no Brasil durante o período de 2020 e início de 2021 para atender as necessidades da pandemia decorrente da doença Covid-19. É um pouco das reflexões do que a arquitetura possa contribuir com a efetiva dimensão humana na assistência à saúde. Este livro não se encerra com a solução, mas sim com a evidência da necessidade da brusca por novas estratégias de planejamento da arquitetura para a saúde. Esta publicação, um trabalho coletivo e colaborativo, é uma bela oportunidade para instigar reflexões e promover novos modelos estruturais para os espaços de cuidado em saúde. Tenham todos uma bela leitura. Faço a palavra, professor Fábio. Bem-vindo, boa noite. Professor, seu áudio está desligado. Obrigado, Maria José. Muito obrigado aos colegas Dóris, Pelas Boas e Emerson da Silva. Obrigado ao Imbec por oferecer essa oportunidade de trazermos algumas discussões, um pouco dessa experiência, contar um pouco dessa trajetória na produção da pesquisa e do resultado da pesquisa, que foi o livro Arquitetura para Emergências, neste ano tão curto, mas tão longo ao mesmo tempo. Curto no sentido do tempo cronológico. Estamos falando aqui de pouco mais de 400 dias. e longo porque essas experiências do processo de construção de um registro com tais características, sem dúvida nenhuma, demandaria em condições regulares ou normais, muito mais tempo do que esse que nós utilizamos. Mas o mais importante é o registro desse processo, e esse registro é fundamental que todos conheçam também como se chega a um resultado desse. Eu vou usar, inclusive, algumas imagens que são parte do próprio processo do livro, e que, inclusive, apresentamos recentemente durante um evento realizado na Universidade Federal da Bahia, um grupo importante, coordenado pelo professor Antônio Pedro, que hoje é a OSP. E o primeiro aspecto é exatamente o título, que era Arquitetura para... Hospitais para Situações de Emergências, Experiências, Vivências e Reflexões, e depois alteramos esse título para algo mais adequado, mais próximo dessas nossas relações com o tema, que é a Arquitetura para Emergências, um tema muito contemporâneo, muito atual no seu sentido. Aqui um detalhe da capa e as pessoas que participaram no processo de organização, mas que teve uma ampla colaboração de todo o Brasil, de todos os arquitetos envolvidos nessa experiência de construir cenários, de construir essa organização de espaços para atender à situação decorrente da doença COVID-19. Esse aqui é um sumário do livro, e só para compreendermos também a amplitude de colaboradores, como o próprio arquiteto Emerson comenta durante o vídeo aqui, cada capítulo desse que foi constituído com essas experiências. Primeiro, a apresentação do livro, que é feito pela presidente da ABBH, a arquiteta Elisabeth Ir, e o nosso colega, que é o vice-presidente de desenvolvimento técnico-científico da ABBH, arquiteto Márcio Nascimento de Oliveira, que também é professor do INPEC, no curso de arquitetura para hospitais, clínicas e laboratórios. O primeiro capítulo trata um pouco dessas experiências. O segundo capítulo foi elaborado exatamente pelo professor Antônio Pedro, junto com mais dois colegas importantes, professores Zé Ferreira Nobre Neto e arquiteta Dóris Vilas Boas. E o terceiro capítulo, nós tratamos disso como um cenário complexo, e aí a gente traz, de alguma forma, essas representações das experiências do Brasil, esse cenário amplo e com os extremos do nosso país, desde o extremo norte ao extremo sul das regiões. Temos no livro exemplos de todas as regiões do Brasil. O quarto capítulo, nós inserimos uma experiência desse tema elaborada pelos colegas da Argentina, Luciano Monza, Mariana Erigoy, Liliana Fonte e Alice Pride, porque queríamos mostrar também um importante trabalho realizado pelos colegas da Argentina e da ADAE, que é a Associação Argentina para Arquitetura e Engenharia Hospitalar. O capítulo quinto, novamente elaborado por mim, pela arquiteta Dóris e pelo arquiteto Emerson, que foi publicado numa revista da AFT, da Federação Internacional de Engenharia Hospitalar, e nós mantivemos o texto original exatamente para dar um pouco desse cenário das demonstrações e da própria expressão desse assunto no cenário internacional feito por nós nessa publicação da AFT. O sexto capítulo é, novamente, o professor Antônio Pedro, a Dóris Vilas Boas, mais as colegas arquitetas Laís Matos de Souza e Patrícia Marins, comentando e apresentando esse processo das adaptações dos estabelecimentos de saúde durante a pandemia da Covid-19. O arquiteto do Ministério da Saúde, Thiago Menoncio de Souza Almeida, ele apresenta um dos documentos mais importantes que nós temos aí como repositório das informações, das normas e ações estratégicas elaboradas pelo Ministério da Saúde e como oportunidade de informações que pode ser do interesse de qualquer arquiteto, engenheiro, designer, que se interesse por construir, por elaborar projetos nesse tema das questões dos hospitais de emergências. O oitavo capítulo é uma experiência do professor Sérgio Kopiski Eckerman e João Maurício Santana Ramos. O professor Sérgio é o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e ele, num workshop realizado em 2020 lá, ele apresenta exatamente essa experiência, uma experiência extremamente interessante. O nono capítulo é essa experiência que foi realizada e que nós vamos comentar hoje com um pouco mais de detalhes, junto com os colegas arquitetos de Minas Gerais, Delisa Barroso, Flávia de Lácio, Gláucia Cacheta, Isabela Araújo, Larissa Vasconcelos, Jane Delmar, Ricardo Cunha e Ivanuz Araújo, coordenado e orientado pela arquitetra professora Dóris Vilhas Boas, que é uma experiência muito rica da produção e de uma relação de solução para uma unidade de terapia intensiva em edificações, em situações de emergência. O décimo capítulo é também uma experiência acadêmica que eu coordenei aqui no Rio de Janeiro, exatamente no curso de graduação, com os jovens arquitetos, jovens arquitetanos, porque ainda estão em processo de estudo, que é a Ana Luíza, a Letícia Palhares Peixoto, Danilo Crelier e Juliana de Paiva Barros. Uma experiência com quatro terrenos realizados aqui no Rio de Janeiro. O décimo primeiro capítulo é a experiência de Recife, contada pelo arquiteto Jorge Eduardo Cabral da Costa, a Renata Pascoal, e que eu participei também. Uma experiência muito curiosa de três hospitais na cidade de Recife. O último capítulo, que é o décimo segundo, conta um pouco dessas nossas perspectivas, desses nossos cenários de futuro em relação ao trabalho. Um outro aspecto importante do livro é a própria capa, e essa capa tem uma relevância, uma experiência tão interessante para nós, porque ela relaciona exatamente espaços, ambientes, através de uma imagem, que é essa imagem do St. Pankhurst Hospital para Varíola, de Londres. Na verdade, a imagem é esse cenário maior, e nesse local hoje funciona a mais importante estação ferroviária de Londres, que é a St. Pankhurst. E usamos um detalhe dessa imagem, uma imagem disponibilizada pela Welcome Library da Inglaterra, e nós recortamos um pedaço dela como um cenário desses caminhos, dessas soluções para hospitais, para arquitetura em emergência, nesse caso, hospitais de campanha, literalmente, utilizados na Inglaterra. Usamos outros cenários, fizemos outras experiências de capas, de desenhos de capas. Eu vou colocar aqui só todos para que conheçam esses cenários, essas experiências, que é um pouco do exercício da produção de um trabalho como esse, com os diversos cenários, até chegarmos a algo parecido, que era esse aqui, e finalizando com essa última experiência aqui do processo de construção da informação, e a informação é um trabalho muito importante do grupo de designs da editora Rio Books, é um trabalho importante, construído por eles, um trabalho gráfico muito interessante. Nessa hora e nesse momento, a gente discutiu exatamente o impacto desse vírus e essa própria dimensão, onde nessa imagem aqui, a gente consegue perceber um pouco dessa nossa preocupação com o cenário que nós tínhamos. Só para vocês conhecerem, essa imagem aqui é uma imagem do... Deixa eu pegar um apontador. Esse aqui é um fio de cabelo, é a proporção de um fio de cabelo. Isso aqui é uma areia, um grão de areia, o tamanho de um grão de areia nessas proporções, um grão de sal, o tamanho de uma célula de sangue branca, uma célula sanguínea, aqui um grão de pólen. Este aqui é a eficiência dos filtros de ar-condicionado. Aqui você tem, até aqui, os filtros conseguem reter esse tipo de pólen, de espessuras, de dimensões, de aspectos, de espectros que ficam no ar. Numa sequência desses elementos que ficam no ar, a gente tem uma partícula de areia, uma partícula de areia, que é uma partícula de sangue, um espirro, os droplets, que são os efeitos respiratórios, uma partícula de pó, uma bactéria. Aqui atrás nós temos, nesta pontinha vermelha aqui, exatamente o que é o nosso coronavírus, a dimensão dele nessa proporção. E aqui está a eficiência média dos filtros tipo EPA, a alta eficiência na proteção do ar-condicionado, eles seguram até aqui. Estou falando dos filtros de alta eficiência. Então, esses aqui são os filtros médios, comuns, utilizados para sistemas de refrigeração, e esses aqui são os filtros utilizados em situações de alta eficiência. As dimensões e onde se enquadra aqui o coronavírus. Por isso essa preocupação, por isso esse cuidado especial com esse assunto e o quanto isso impacta para todos nós. Esse aqui é um quadro que a gente usou em algumas apresentações no ano passado, exatamente discutindo as questões das edificações hospitalares existentes e as novas edificações hospitalares, os caminhos que nós tínhamos para buscar soluções nas adequações arquitetônicas e gestão hospitalar, nas adequações com reformas e ampliações básicas, e os países que no início utilizaram essas experiências, principalmente Itália, França, Espanha e Rio Unido na Europa, e a construção de edificações efêmeras, que isso aqui foi uma febre pelo mundo, e o Brasil entrou também nessa vibe da construção dessas edificações efêmeras, China, Brasil, e a China trouxe aquele exemplo que ficou uma marca para todo mundo, da velocidade da construção e tudo mais. Espanha, Rússia, América Latina, de um modo geral, caminharam por essa estratégia dessas construções, e que foi o cenário que a gente viu com mais frequência. E aqui uma discussão que ficou exatamente com a grande interrogação, que era a construção das edificações inacabadas, e nesse cenário a gente tinha uma representatividade no Brasil muito grande. Naquela época, nós estamos falando de maio de 2020, há mais de um ano, a gente discutia a importância de um plano diretor nacional estratégico para adequações e construções de estabelecimentos assistenciais de saúde que representassem a atenção e o cuidado para essas emergências naturais, para as pandemias e epidemias, naturalmente, no evento de sacar a solução. Dentro dessas discussões, em novembro do ano passado, nós apresentamos no Congresso da Federação Internacional de Hospitais uma discussão para quais os caminhos, e aí falamos da necessidade de se tratar das questões da expansibilidade, flexibilidade, da contiguidade, conectividade e conformidade como soluções para esses espaços de saúde. Mas, sobretudo, isso conectado com um eixo fundamental para essas edificações, que seria o da solidariedade e da sustentabilidade. E a solidariedade representada por um componente importante, que é exatamente a sua representação como um caminho mais prático e objetivo para o uso dos espaços de saúde existentes e das inovações em projetos para novos estabelecimentos assistenciais de saúde. Mostrar que, em muitos casos, é necessário construir, mas mais importante é partilhar funções em edificações existentes de forma permanente ou temporária e de forma sustentável. dividir as atividades desses espaços de forma a termos a possibilidade de, dentro das edificações existentes, fazer as adequações naturais e necessárias. Claro que aqui a gente coloca que a ordem desses aspectos colocados aqui não é necessariamente a ordem do valor ou prioridade funcional e que também, em quaisquer das soluções adotadas, é importante não reduzir a importância da placidade e das condições de cuidado e conforto no ano. Bem, esse trabalho foi apresentado nesse evento que eu comentei aqui em Geneve, no final do ano passado, em novembro do ano passado, e dessas discussões, desse documento que foi produzido nesse trabalho, foram também apresentados diversos documentos publicados aqui na UIA, esse outro no anuário da DAI, na Argentina, esse aqui é um documento da Federação Internacional, é uma revista da Federação Internacional de Engenharia Hospitalar, que é a AFT Digest, também um outro documento produzido pelo Jorge, a Renata e eu, no anuário da DAI 2021, temos um outro artigo publicado para 2022, no congresso que vai acontecer em Toronto, no Canadá, e além dessa apresentação que foi feita em Geneve. Isso, no Brasil, também, foi mesclado por diversas discussões, diversos cenários para trazer soluções, para buscar soluções, para apresentar, de alguma forma, esse cenário e essas discussões que a Dóris, que o Emerson e que eu trabalhamos, de alguma forma, nessas diversas buscas de soluções, mas, sobretudo, de apresentar os resultados, os cenários que foram vistos, foram percebidos e que tivemos a importante colaboração dos arquitetos do Brasil que trabalharam diretamente nesse processo. Essa experiência, como comentamos agora há pouco, ela não é uma experiência finalizada, ela é uma experiência em andamento e essa discussão é uma discussão também que os meus colegas Enos e Dóris vão dar continuidade ao longo desse processo. Por favor, Dóris, Emerson. Professor Emerson, agora, está com a palavra. Boa noite, boa noite, pessoal, boa noite, Maria, boa noite, professor Anderson, boa noite, os colegas Fábio Bittencourt, Dóris, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar com vocês aqui, é sempre um grande aprendizado. eu particularmente vou me ater a falar um pouco de como dentro desse processo como é que nós pudemos contribuir, porque, basicamente, o livro, ele se desenvolveu entre projeto e conclusão durante um processo de encerramento da nossa gestão a 2017, 2020, da ABDH, onde eu era presidente, a Dóris era a vice-presidente de marketing, vocês lembram dessa situação, e eu acho que nós, assim como o Fábio já relatou, nós fizemos, durante o processo da pandemia, toda a configuração desse trabalho de uma forma remota, que era uma situação ímpar e peculiar para todos nós. Eu costumo dizer que nós entramos na pandemia em março de 2020, entramos na pandemia aprendendo a nos digitalizar. Nós não éramos digital, nós éramos analógicos, nós nos encontrávamos em eventos presenciais, Fábio lembra bem que foi um evento sutil, não é, Fábio? Nós tínhamos 200 pessoas, três dias antes de ser decretada a pandemia, nós estávamos no Rio, num evento da ABDH, Rio de Janeiro, eu fui até lá palestrar, dividi umas experiências, nós com a plateia lotada, não é, Fábio? Plateia lotada, 200 e tantas pessoas, um grande evento. E quando eu voltei, quando eu saí do evento, que eu cheguei no Galeão, eu me deparei por uma situação, meu Deus, todo mundo de máscara. O que é isso? Será? Eu vou me contaminar? Eu fiquei assustado, porque, obviamente, o Galeão era o hub de quem estava chegando de algum lugar onde a coisa já estava bem complicada. E nós fazendo eventos analógicos. Foi o último evento presencial, não é, Fábio? Da ABDH, foi a ABDH Rio de Janeiro, onde nós fizemos um evento grande, tinha cinco ou seis palestrantes, foi uma tarde de trabalho muito legal, e ali nós fizemos o nosso último evento analógico. E eu uso ele como como situação peculiar. Por quê? Porque, na verdade, o livro Arquitetura para Emergências, ele só aconteceu por conta de duas questões bem importantes. Primeiro, pelo empenho do professor Fábio em dizer, nós precisamos de alguma forma relatar isso e deixar documentado. E a segunda é, vamos fazer isso coletivamente, porque há quatro mãos ou há seis mãos, digamos aqui, não é, Fábio? Porque estávamos aí tentando, os três tentando organizar isso. Há seis mãos, não faremos, não faremos sozinho. Então, eu acho que uma é a questão do empenho do Fábio em dizer, precisamos relatar, é a nossa função fazer a música. Segunda, essas três situações que eu acho que são extremamente importantes no cenário de consolidação de um livro coletivo, que é, primeiro, a conectividade, que são as conexões ativas, né? Veja lá como é que isso aconteceu. A BDH, o INBEC, o GEAROSP, empenhos individuais fomentados pela coletividade que nós tínhamos dessas conexões ativas. Ou seja, eu conhecia uma pessoa pelo nome e sobrenome e o que estava fazendo. Tinha clareza do que essa pessoa estava fazendo e como ela podia contribuir. a Dóris da mesma forma, o Fábio da mesma forma. Então, eu acho que conectividade. Sem isso, não teríamos, sem as conexões ativas, não teríamos condições de fazer um livro online, à distância, remotamente, sem os nossos habituais encontros presenciais, analógicos, onde nós, enfim, fomentávamos as discussões. Nós tínhamos que fazer de alguma forma, remota, sem conectividade, que eu aqui chamei de conexões ativas, nós não teríamos isso. A segunda questão é a proatividade. Eu acho que sem proatividade esse livro também não teria acontecido. Proatividade que, eu quero usar uma frase do Elon Musk, que ele diz o seguinte, quando algo é importante o suficiente, você realiza, mesmo que as chances não estejam ao seu favor. era exatamente isso. Ou a gente fazia ou passaria o momento de se documentar isso. Então, proatividade. E o terceiro, e o Fábio já fez isso brilhantemente, agora agradecendo a todos os autores, nominalmente, capítulo por capítulo, é a questão da generosidade. Sem a generosidade, ou seja, as pessoas se dispuseram a fazer com todos os problemas, com todas as dificuldades as pessoas entenderam a urgência do fazer. E aí, vou parafrasear o Leonardo da Vinci, que diz o seguinte, estar disposto não é o suficiente, nós devemos fazer. Então, sem a generosidade das pessoas se disporem a fazer acontecer, nada disso estaria acontecido. Quer dizer, veja lá, nós estávamos numa pandemia, as pessoas estavam reaprendendo a fazer as coisas de uma forma, e ainda tomaram tempo da sua vida, da sua rotina diária, para redigir os artigos, buscar referências, fotos, compartilhar projetos, a generosidade de dizer, bom, o que eu fiz aqui foi isso. Será que isso é importante nesse contexto? e, obviamente, se consolidou uma obra específica como a que temos, o Fábio costuma dizer, ele muito mais do que nós, sabe das relações internacionais que temos, que uma publicação com essa, hoje, não foi feita em nenhum outro lugar no mundo, nós não temos uma publicação com essa. E eu diria basicamente isso, que o momento que isso se fez foi o momento dessas descobertas, nós saímos de um processo de digitalização, que foi o começo da pandemia, e concluímos num processo de virtualização, dessas relações virtuais, nós não fizemos mais reuniões online, nós nos relacionamos virtualmente. Então, essa, entrando na pandemia com relações digitais, porque éramos analógicos, aprendendo a digitalizar, e, por fim, virtualizamos isso e hoje estamos aqui com o Inback, batendo papo como se nós estivéssemos num grande foyer discutindo como é que as coisas se construíram. Então, para mim, isso está muito claro. Como é que isso se potencializou para finalizar um pouco disso? Nós tínhamos que nos reinventar e foi assim que as coisas aconteceram. Os congressos todos saíram do presencial e tinham que migrar para uma plataforma online e fazê-los de forma híbrida. Assim foi com três experiências que eu gostaria de relatar. Primeiro, a questão, obviamente, dos anuários. O grande pontapé, como o Fábio falou, foi a ADAE, que é uma instituição importante para nós no cenário da América Latina, a ADAE faz um anuário e, obviamente, chama todos para congregarem as ideias numa publicação importante, que depois foi respaldada pela FIT Digest, que o Fábio também falou, e logo depois vieram as produções de eventos. E aí nós tivemos, obviamente, o ápice do coroamento da nossa gestão com a BDH Digital, que foi o nosso evento, e lá nós trouxemos já muito disso. muitos dos autores que estão aí, das experiências que estão aí, participaram da BDH Digital, seja o Carlos Macek com o pessoal da Brasil ao Cubo, seja o relato do pessoal da GA Ross, ou seja, o evento também foi importante para essa efervescência das ideias de que nós tínhamos que, de alguma forma, documentar isso, registrar isso numa publicação. e eu diria que, claro, quando isso aconteceu no Brasil com a BDH Digital, também aconteceu em outras partes da América Latina, em especial, cito aqui o nono Congresso de Arquitetura Hospitalária no Chile, onde nós, inclusive, apresentamos um recorte, não é, Fábio? Um recorte do livro, que era a parte que dizia a respeito aos hospitais modulares, que a Brasil ao Cubo e o Fábio gentilmente colocou ali junto com os chineses, nós também fazemos os hospitais modulares em 100 dias, 50 dias, desculpa, 50 dias, não são 100 dias, 50 dias, seja o M. Boimim, seja o Independência, estão todos aí no livro para ficarem registrados. E algumas experiências pequenas que o Brasil também fez desse aprendizado, desse grande caldeirão de aprendizado, sejam as estruturas temporárias, os laboratórios de detecção, enfim, toda essa experiência também de hospitais como, por exemplo, flutuantes, ou seja, nós temos experiências e essas experiências, como o Fábio dizia, são nossas, são do Brasil e elas mereciam ser registradas e foi isso. Eu acho que um trabalho coletivo que nos dá condições de dizer, nós conseguimos registrar as experiências, as vivências e as reflexões para que daqui para frente possa se produzir muito mais ciência em cima disso, mas eu acredito que o livro tinha essa intenção, esse propósito e ele se confirmou, nós vamos ver agora com os meninos na apresentação depois também dos nossos autores, de que esse trabalho coletivo é definitivamente o que nós teremos para o futuro, a ideia de que todos podem de alguma forma contribuir. é isso, Maria José, eu acho que a Dóris agora vem com um relato muito mais específico, eu sou um grande conector de ideias e foi isso que eu fiz dentro da publicação. Obrigado pelo momento. Obrigada, professor. Professor Dóris está com a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o INDEC, com a turma, e a gente, dando sequência um pouco à fala de Emerson, a gente pode falar que estamos vivendo uma mudança de paradigma e talvez alguns dizem que estamos vivendo um despertar coletivo e eu fico refletindo, será que esse despertar é temporário ou é duradouro? E a grande expectativa é que a gente possa, nesse momento, diante de já um ano de vivência, um pouco mais de um ano de vivência dessa pandemia que a gente realmente desperte para novas estratégias e aí mais especificamente na nossa área que é a arquitetura para a saúde. E uma frase que a gente sempre compartilha muito, Emerson, Fábio, a gente sempre fala que é preciso quebrar as barreiras dos estabelecimentos de saúde e é preciso fazer a saúde na cidade. E aí, eu e Emerson, sempre a gente fala muito sobre que é preciso falar mais de espaços de vida, mais do que espaços de saúde, mas espaços de vida, porque, como a Emerson até falou outro dia, a vida é o nosso bem maior. Então, diante desse despertar coletivo, a gente tem que construir diferente, a gente tem que se desafiar, a gente tem que buscar inovar, e não vai fazer diferente, é fazer melhor, é não parar na primeira resposta. Eu gosto de dizer que todo problema tem mais de uma solução, que a gente não deve parar na primeira solução, porque é o experimentar, é o experienciar que nos faz descobrir novos caminhos. E a gente pode se perguntar, o que fica dessa pandemia? O que fica? que a gente está com fé em Deus chegando para um final, a gente espera isso, mas a gente sabe, e os cientistas já falaram, que novas pandemias virão. Então, as nossas estruturas, a nossa arquitetura não pode ser a mesma ou não pode estar parada nesta década, ela tem que estar conectada com o futuro, e esse futuro é da flexibilidade. São palavrinhas caras para a gente da área da saúde que a gente já vem repetindo há algum tempo, palavras como flexibilidade, racionalidade, sustentabilidade e humanização, acima de tudo, porque todo o nosso trabalho é feito para o ser humano, é feito para cuidar das pessoas, não só curar, mas para cuidar, acolher e fazer bem as pessoas numa situação de tanta sofrimento que estão nos estabelecimentos de saúde. Agregado a isso, situações de longa permanência como a gente viveu agora nas UTIs, por isso o convite hoje todo especial para os nossos colegas já formados, agora da última turma do Imbec e especialistas em arquitetura para a saúde e que vieram para refletir um pouco sobre essa arquitetura que cura, mas que também que cuida, que acolhe e que traz a família para junto. A gente vai ver o trabalho deles bem bonito aí em breve. Antes disso, eu queria só partilhar alguns itens práticos que eu acho que são importantes que a gente reflita para o futuro da arquitetura para a saúde. Primeiro são, eu venho falando, áreas de transição, essas áreas que a gente já tinha dentro do hospital, entre áreas, quando você sai de uma área semicrítica para uma área crítica, a gente sempre criou áreas de transição e na pandemia isso surgiu nas nossas casas, a gente criando espaços da transição entre o sujo e o limpo, da rua para dentro de casa, a gente criou isso nos prédios, nas escolas e a gente acredita firmemente, eu acredito firmemente que isso vai permanecer, que isso é salutar, que isso aconteça, que a gente continue projetando com esses espaços de transição. Todo espaço de transição permite uma organização e um entendimento do interior para o exterior. Os orientais sempre se preocuparam com isso, e talvez sabiamente. Outro item que a gente tem falado é a questão dos pulmões nos hospitais, a importância da gente deixar áreas livres, áreas livres para momentos de pandemia, para momentos de catástrofe, para momentos de campanha de prevenção à saúde, então não é só criar os espaços de expansibilidade, que é normal dentro do estabelecimento de saúde, mas é criar espaços de respiro e que possam acontecer algo distinto ali e, com certeza, adaptações para uma pandemia, para uma necessidade específica. Vestiários de barreira nos espaços, a gente vai ver no projeto do pessoal do Imbec, é importante a gente ter nas UTIs, apesar de a gente não ter hoje na RDC50 uma obrigatoriedade de ter um vestiário de barreira, mas a gente vê e a gente tem desde sempre, desde logo que a EBSER lançou lá o manual dela falando do vestiário de barreira para a UTI, a gente vem adotando nos nossos projetos vestiários de barreira e existe um entendimento geral dos gestores da importância para isso. Um item bastante importante é sobre a qualidade do ar interior, acho que mais do que nunca a gente precisa falar dessa qualidade do ar interno e a BDH está conectada no Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno com mais de 30 instituições no Brasil para discutir, para chamar a atenção dos gestores da importância de qualificar e de garantir esse ar. Muitas vezes a gente fez áreas administrativas sem janela ou a gente não se preocupava com alguns setores que não estavam pacientes, mas hoje em dia é evidente, é importantíssimo que a gente se preocupe com todos os ambientes, principalmente dentro do estabelecimento de saúde. É importante identificar, monitorar e garantir a renovação de ar, a qualificação do ar. E a arquitetura não é só o sistema de ar-condicionado, a arquitetura também tem uma função importantíssima na qualificação desse ar interno e que é um dos itens que impacta na síndrome do edifício doente. um dos itens é justamente a qualidade do ar. Então, é importante que a gente se conecte com essa questão nos nossos projetos, chame a atenção dos gestores, monitore e esteja atento a isso. Por fim, a gente tem que estar atento e querendo construir uma arquitetura resiliente, uma arquitetura capaz de se reconstruir, de se adaptar a todas as situações e nós nos tornamos mais resilientes nesses momentos. Tenho certeza que nós somos mais resilientes hoje. E, como o professor Fábio fala e sempre fala, a gente precisa trazer esse conceito da solidariedade para a arquitetura. O professor Fábio também falou, eu não esqueci, que no ano que eu nasci, em 76, teve a conferência de alma alta na Rússia, que se falava que, por si só, o setor de saúde não poderá cumprir sua meta. E o professor Fábio fala que, por si só, a arquitetura não será capaz de enfrentar todas as questões que estamos vivendo. Mas, com uma equipe multidisciplinar e a sociedade trabalhando de forma unificada, com o mesmo propósito, nós seríamos capazes de fazer algo que seja para a vida, que seja para a sociedade, e que seja para transformar a nossa realidade. Então, para fechar, eu queria falar muito da necessidade de a gente construir uma cidade com mais jardins, com mais praças, que, com certeza, se a gente tem uma cidade mais saudável, a gente vai ter a menor necessidade de leitos hospitalares e menos necessidade de hospitais. Então, que a gente possa construir essa cidade mais saudável. E esse é um desafio de cada um de nós. Eu queria apresentar a turma que está chegando agora para apresentar esse projeto, a noite é deles, para apresentar esse projeto que, para mim, foi encantador, por isso que eu levei para o professor Fábio e para a Emerson no final de semana intenso no Embec com apresentações lindíssimas. A turma chegou com um projeto de uma UTI, viraram à noite fazendo um projeto e isso me impressionou. Chegaram com maquete, com ideias, inspirados mesmo e sofrendo na carne. Alguns tinham vivido a experiência com o COVID já durante o processo, até de aula. Chegaram com a proposta de uma UTI extremamente humanizada e conectada com a família. A família é bem-vinda. O Planetree é um dos qualificadores dos espaços, um dos mais, enfim, certificações de humanização. Ele fala, a família é bem-vinda. E como a gente faz isso no COVID? Que a gente tem que isolar o paciente. Então, eles trouxeram uma ideia muito bonita, com soluções simples, mas que são proativas e resolutivas. E eu queria, então, chamar Beliza Marques Barroso, Flávia de Lácio, Glaucia Caixeta, Isabela Araújo, Larissa Vasconcelos, Jeanne Delma, Ricardo Cunha e Vanuzi de Araújo, que fizeram esse trabalho e vão apresentar aqui para a gente nesse final de live, de noite. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bem, o nosso grupo, primeiramente, queria agradecer a professora Dóris por nos ter comentado, ter nos proporcionado esse trabalho e que realmente nós viramos à noite, nós viramos ao final de semana, trabalhamos muito e depois até trabalhamos mais porque aí tivemos a grata surpresa de termos sido convidados a participar do livro de vocês. Obrigada, Emerson, obrigada, professor Fábio, também. foi muito gratificante para nós esse envolvimento que nós tivemos e ao mesmo tempo em que vocês gostaram da nossa ideia. porque a pandemia já está há muito tempo, eu vou compartilhar aqui o que eu vou falar, a pandemia já vem se prorrogando há muito tempo e ela nos causou bastante medo, em todos nós, até hoje tem causado e isso nos... quando nós tivemos a oportunidade de pensar exatamente isso, desafiar o que nós podemos fazer com a arquitetura, o que nós podemos propiciar para aquelas pessoas que ao mesmo tempo a gente tinha os nossos medos. Quais eram? essa pandemia, como a professora Dóris falou, ela é uma pandemia, pode ser que nós soframos outras e não só isso, existem pessoas que não só na pandemia que precisam ficar isoladas das suas famílias, dos seus entes queridos, dos seus entes queridos. e no nosso grupo, que são os grandes, cada um teve uma vivência, um integrante, a irmã, ela trabalha de frente com o Covid, ela é da área da saúde, o outro integrante, um familiar também foi internado, a outra, o sogro, e isso nos causava cada vez mais agonia, qual que era a agonia? Às vezes a gente tinha outro conhecido que estava o familiar lá há 15 dias, 20 dias, 45 dias, num CTI, e o que tinha de contato era cinco minutos no telefone para ter notícias deles, como é que eles estavam. Então, era só um boletim médio, sem contato nenhum. Só depois, mais tarde, é que as pessoas começaram a ter aquela questão de, com o celular, com o tablet, ter um contato visual com a familiar. E outra coisa que aconteceu, que outro integrante do grupo trouxe, é essa foto. Essa foto, eu não sei se alguém aqui que está, teve a oportunidade de ter visto na internet, ela foi viralizada. esse palestino, ele escalou a janela do hospital, porque a mãe dele já era uma pessoa que tinha um câncer, mas era, estava tratado, mas ela, né, estava em casa e acabou adquirindo a doença. E com isso, ela foi internada. E com essa internação, ela piorou, foi agravando, e a família não conseguia ver, esse filho desesperado subiu e ficou através da janela tendo contato visual com a mãe. Essa cena é de arrepiar, é de arrepiar. E ela acabou falecendo. Como essa reportagem viralizou, então saiu na CNN, na Globo, em diversos estados de Minas, diversos UOL, e aí depois até teve a entrevista dele falando o porquê, e até também dos profissionais que viram ele escalando e não impediram, porque sentiram essa dor que ele tinha e sentiram a importância dele ver a mãe e da mãe também, que também estava lúcida, conseguiu vê-lo. Então foi assim que foi a partida dela. E a gente viu essa cena e nos alimentou e aonde a gente tinha que pensar numa forma de dar qualidade de vida para a pessoa. a gente não sabe até quando a pessoa vai viver, mas a gente quer que ela viva o melhor possível e a gente quer esse contato. E outra integrante do grupo já teve uma experiência de acompanhar uma familiar e ter a oportunidade de ter passado pelo Sara Kushek, aonde tem um verde fantástico integrando nos espaços e ela sentiu e ela sentiu isso como vida, não só para a familiar dela, mas para ela também. Então, isso fez também a gente pensar não só nessa questão de um vidro ou de um... da forma, mas de tentar humanizar nessa questão também de integrar. e passaram várias coisas na nossa cabeça, porque não só podem pensar assim, quem está entubado, às vezes o familiar não está nem percebendo, mas tem a questão da espiritualidade, como também tem aquele familiar que mesmo assim quer ver o seu ente querido, quer estar próximo. Então, isso para a gente foi muito marcante no nosso trabalho, essa questão da qualidade de vida, de melhorar as condições das pessoas. E aí, o nosso desafio é isolar e ao mesmo tempo integrar. Nós queríamos que dá a condição da pessoa não transmitir para quem ela ama, mas ao mesmo tempo ela sentir o contato daquela pessoa que ela ama. Então, é o desafio maior, é esse, é o isolar e o integrar. E isso gostamos muito porque, para nós, nós chegamos numa solução que vai ser fantástica, não só para essa pandemia, para qualquer pandemia, mas para qualquer pessoa que precisar ficar isolada. Aí o Ricardo vai continuar aí para a gente. pode pausar um pouco, vou tentar me alongar um pouco em relação ao conceito isolar e integrar. O que a gente percebeu nas experiências de terapia intensiva antes e durante a pandemia era que, primeiro, que os hospitais não estavam preparados. A gente não tinha uma arquitetura hospitalar preparada para os desafios da pandemia, apesar de ter acontecido anos antes a pandemia de Sars. Houve uma epidemia de Sars, que era uma síndrome respiratória aguda, que repensou a ideia dos quartos de isolamento nos ambientes de terapia intensiva. Se a gente for recordar as normatizações da vigilância sanitária, é claro, a gente vai se deparar com a previsão de quartos de isolamento. Então, a gente não está inventando a roda, não está descobrindo a polva. isso já era previsto em alguma escala dentro da terapia intensiva, o isolamento. O que a pandemia nos colocou alertas é que esse isolamento tem que ser terapêutico. Esse isolamento tem que, de alguma maneira, ser flexível o bastante para várias situações de terapia intensiva, inclusive de doenças infectocontagiosas. Então, considerando o que a normativa já colocava como isolamento, ou seja, o leito de terapia intensiva precedido de uma anticâmara com instalação sanitária própria, autônoma, exclusiva para o leito, a gente ampliar isso também para o conceito de unitarização de leitos. A gente entender, também já é usado em vários hospitais, hospitais de grande gabarito, a unitarização de leitos como uma estratégia para poder individualizar a terapêutica de cada terapia intensiva. A gente colocou como premissa nesse projeto, como resposta para esse desafio de integrar e isolar, a ideia de que, dentro dos conceitos de isolamento que a gente já conhece em terapia intensiva, seja o isolamento total do leito de isolamento com anticâmara, seja uma unitarização que é o leito isolado fisicamente por divisórias de vidro, de alvenaria ou de gesso acartonado, a gente conseguir, com essas soluções de divisórias, unitarizar os leitos entre si, ao invés daquela solução clássica de terapia intensiva ou de central de terapia intensiva, que era colocar um posto de enfermagem cercado por 10 leitos, sendo um de isolamento, e os apoios periféricos, as áreas de recolhimento de detritos, as áreas de instalação sanitária para os funcionários, áreas de guarda de equipamentos, área de plantonistas descanso dos contaminantes, enfim, os apoios que são previstos em norma para a terapia intensiva, localizados de forma periférica em relação a esse salão, e esse salão que era, as divisórias eram as mais primárias possíveis, eram cortinas que isolavam, que separavam um leito do outro. Quando a gente se deparou com a bibliografia de terapia intensiva dos últimos anos, tanto de enfermagem quanto de medicina e de arquitetura hospitalar, o que a gente percebeu muito é a ideia de que a terapia intensiva dos nossos hospitais é muito focada nos aspectos tecnológicos da recuperação do paciente, mas propicia uma experiência que é traumatizante, torturante, difícil. Alguns autores falam até em sobreviventes da terapia intensiva. O paciente que passa pela terapia de ser intensiva é um processo tão desafiador para esse paciente, apesar de ele estar monitorado 24 horas, servido por monitores de batimentos cardíacos, ventilador para poder perfeitar a respiração com oxigênio e terapia, a possibilidade de conectar-se a uma máquina de hemodiálise dentro do leito, ou seja, uma série de recursos tecnológicos muito importantes para o suporte da vida do paciente, a experiência dele em um leito de terapia intensiva era difícil. Muita gente pensa que o paciente em terapia intensiva está sedado o tempo todo, está desacordado, está em coma, enfim, não é verdade. A gente tem, inclusive, dentro de terapia intensiva, o conceito de áreas críticas e áreas semicríticas, tratamento crítico e tratamento semicrítico. A ideia é de que o paciente vai evoluindo de uma área de terapia intensiva onde talvez ele fique, sim, desacordado, para áreas de terapia intensiva onde ele é estimulado a ficar acordado fazendo fisioterapia respiratória. Alguns chamam isso de desmano respiratório. E a gente consegue perceber que essa diversidade da terapia intensiva, dentro do cenário da Covid-19, da pandemia, nos forçou a repensar realmente o que seria terapia intensiva. Essa palavra, talvez, fácil, desgastada, que é humanização, tentar se traduzir em algo concreto, em práticas, em decisões arquitetônicas que vão propiciar, sim, o acompanhante estar ali do lado do paciente o tempo que ele quiser sem expor o paciente à contaminação e sem ele próprio, o acompanhante, se expor à contaminação. Essa foto, essa imagem que a gente está publicando aqui diante de vocês é a concretização desse conceito. A gente criou passarelas periféricas em relação aos leitos de terapia intensiva unitarizados. Vale ressaltar que todos os leitos de terapia intensiva têm janelas, janelas amplas, janelas panorâmicas, com o objetivo de que a luz do sol realmente entre e que o acompanhante possa estar ao lado do paciente, desacordado, acordado, conversando, não conversando, se comunicando, de alguma maneira o acompanhante está seguro para acompanhar o seu ente querido, o seu parente. E propiciar essa experiência para o acompanhante e para o paciente no sentido de que, sim, saúde é promover o bem-estar físico e mental, não apenas a recuperação da enfermidade que foi colocada para o paciente. Nos termos da definição de saúde consagrada em 1946 pela Organização Mundial de Saúde. A gente realmente expandia esse conceito de terapia intensiva para a ideia de que, além do monitoramento intensivo, que é brilhante, que é tecnológico, que realmente dá estrutura de suporte à vida fantásticas, a gente consegue, com essas estruturas de suporte à vida, realmente regenerar, revitalizar pacientes que estavam em situações muito graves ou agudas ou críticas de realmente manter a sua vida, manter o seu suporte à vida, com a ideia de experiência em CTI, de estar em CTI e, dessa maneira, essa experiência ser menos desafiadora. Não vou dizer confortável, porque a pessoa que está ali está com um tratamento muito estressante e cheio de confusão mental, cheio de incógnitas. Se ele vai sair dali vivo, se ele não vai, se esse tratamento vai ser longo, se ele vai ser mais curto. Então, a gente tentar tornar essa experiência menos desafiadora. Ao invés de colocar o paciente num cubico, cercado de outros leitos, com cortinas que abrem e fecham, barulho de monitores, barulho de equipamentos, continuamente, dia e noite, em torno desses pacientes. O entra e sai da equipe de profissionais de saúde, a troca dos plantões, as conversas, tudo isso estressando o paciente e também, assim, a falta de ocupação realmente desse paciente diante do ambiente que ele tem em torno de si. é um lugar onde a ideia de paciência para o usuário de saúde se torna muito clara. Ele está ali esperando. Aquele que está na terapia intensiva está esperando algo, está esperando alguma coisa realmente se definir na sua terapia. Por favor, Flávio, pode passar a apresentação. A gente está observando aí que a gente pensou uma arquitetura que fosse voltada para o exterior, que fosse protegida do ambiente externo e que pudesse também trazer para dentro do quarto, essa é uma visão interior do dentro do quarto, a gente pode se posicionar, pausar, por favor, um pouco. Essa visão do interior do CTI, da Central de Terapia Intensiva, como quartos unitarizados, com a monitoração, o monitoramento do técnico de enfermagem a cada dois leitos, como preconiza as normas vigentes hoje para a terapia intensiva. Os postos e os serviços de enfermagem localizados de maneira a dar suporte a esses técnicos de enfermagem em seu monitoramento. A ideia de que realmente a equipe está sempre próxima, está trabalhando de uma maneira cinérgica. E o quarto unitarizado com janelas e portas de vidro insulado para a gente permitir que o paciente tenha o total controle da intensidade da luminosidade que acontece dentro do leito, tem total controle da temperatura que vai acontecer dentro desse leito, lembrando que em alguns casos de terapia intensiva a temperatura é terapêutica, como no caso da UTI de queimados, a gente tem a possibilidade de baixar a temperatura de um leito sem baixar do leito seguinte. Então aquela ideia de salão com dez leitos de CPI onde todo o ar condicionado está trabalhando todas aquelas patologias, aquelas enfermidades de maneira uniforme, a gente passa a ter uma situação em que a gente coloca a terapêutica de cada leito em relação à temperatura, umidade, luminosidade, sonoridade de uma maneira individual. Ao fazer isso, o silêncio, a possibilidade de realmente ter o paciente em descanso, ter o paciente menos estressado em relação àquilo que acontece em torno dele se torna uma realidade, se torna uma decisão arquitetônica que está propiciando uma experiência para o paciente menos estressante, menos desafiadora, como a gente colocou. E também para os profissionais de saúde, uma experiência de trabalho de profissional de saúde, onde ele também tem contato com luminosidade, onde ele consegue tirar o paciente de dentro do leito e fazer a deambulação com um espaço livre realmente, com um espaço que é dotado de iluminação natural, que tem vista para essas áreas agendinárias externas. E a gente também tem que ressaltar a ideia de que a gente pretendeu rebaixar a área de paisagismo em relação às áreas de terapia intensiva, criar uma diferença de nível para que a experiência de paisagem que o paciente e o profissional de saúde tenha nesse CPI é uma experiência de ver a copa das palmeiras, das árvores, da florada, das árvores ornamentais, enfim, que pudesse ver verde mesmo, verde e refletido pelo sol, não apenas aquela coisa sombria, que são os pátios ajardinados já enclausurados dentro de unidades hospitalares. A gente pensou pátios ajardinados bem iluminados, bem expostos à iluminatividade e com essa solução arquitetônica de criar uma diferença de nível entre o pátio ajardinado e o próprio leito de terapia intensiva de maneira que o paciente e o profissional de saúde contemplem ao longo da sua estadia a copa das árvores e não um pátio com pouca qualidade de luminosidade e ventilação. O próximo, por favor, pode pausar? Aqui, a gente pode mostrar agora que... Pode pausar, por favor. Essa foi a solução de partida tetônica que a gente iniciou o projeto. outra são possíveis. Eu tenho pesquisado outros partidos arquitetônicos tentando desenvolver esse conceito. Acredito que os meus colegas que participaram dessa experiência da elaboração desse artigo também já desenvolveram. Esse foi um partido arquitetônico que a gente... Essa planta, essa representação, ela foi feita em outubro do ano passado. E, de lá para cá, tanto a experiência da pandemia quanto as experiências que a gente tem passado desenvolveram esse partido tetônico para outras situações. Só ressaltando o que já foi dito, são leitos unitarizados, os apoios peritéricos e o espaço livre dentro do salão central do CTI bem generoso. Pode passar ao próximo, por favor? Só comentando em passando, a questão realmente da gente conseguir criar os vestiários para fazer a barreira arquitetônica e, com isso, a gente ter o isolamento perfeito tanto para paramentação quanto para desparamentação do profissional de saúde. Perfeito? Essa era a apresentação que a gente tinha. A gente tentou condensar os conceitos principais do artigo que escrevemos e das soluções arquitetônicas que produzimos. A gente espera com isso também contribuir com o debate. A gente sabe que tem ainda muito o que evoluir. A gente ressalta também na solução arquitetônica a questão da privacidade. A gente tentou deixar os acompanhantes com privacidade em relação a outros acompanhantes. O paciente que está em leito ficar isolado, mas também com privacidade em relação àquele que vai visitar outros leitos. Por isso que a gente chegou nesse desenho que a gente apresentou, essa necessidade de criar privacidade também para esses acompanhantes e pacientes. A gente agradece a oportunidade, a gente agradece também a possibilidade de apresentar essa solução para contribuir com o debate e talvez inspirar outros profissionais de arquitetura para também sair daquela solução mais ou menos padrão de CTI, do salão, e já pensar realmente em coisas mais generosas, tanto em termos de interior quanto em termos de exterior para a experiência desse paciente, seja ele com síndrome respiratória, seja ele com imunodeficiência, transplantado, seja ele o paciente de terapia intensiva de graves acidentes, proveniente de emergências graves e de queimadas, a gente ter condições de criar esses ambientes CTI de terapia intensiva de uma forma que eles possam responder unitariamente, unitarizadamente para cada desafio dessas terapêuticas. Eu convido os colegas do meu grupo também fazer considerações e vamos olhar também com muita calma toda a participação dos espectadores para a gente responder todas as dúvidas. A apresentação, infelizmente, foi muito rápida, a gente teve que se desdobrar entre os conceitos e as soluções arquitetônicas gráficas, então a gente espera também atender as dúvidas com paciência e com consciência de que o gráfico da arquitetura tem que ser bem compreendido naquilo que a gente se propôs enquanto conceito. Lávia, o Sol quer se colocar? Professor Adores? Peço também desculpas por ter nos alongado, a gente passou três minutos do que foi determinado, eu peço que realmente isso nos desgaste muito quem está nos acompanhando e torço para que a discussão seja bem rica a partir de agora. Perfeito, Ricardo, muito bom te ouvir, a Flávia que trouxe uma ótima referência, nós tivemos muitas experiências como essa, Flávia, muitos cenários como esse, o Brasil deu algumas demonstrações, vivemos a situação, a Itália trouxe muito desse cenário onde a angústia tanto de profissionais quanto da população de um modo geral e a música foi um componente que lá na Itália e que isso de alguma forma teve impacto também nas contribuições de pensar a arquitetura de um modo muito mais amplo do que simplesmente paredes, portas, janelas, piso e teto, é muito mais do que isso e eu acho que as abordagens aqui trouxeram de alguma forma esse apontamento e esse cenário do que a gente pode ter aí como aspectos a serem pensados. Não sei se tem perguntas aí, Maria José, e se os outros, os demais colegas, autores, Larissa, Jeane, que participaram desse trabalho, a Beliza, a Glaucia, a Isabela, Ivana Lúcia. Pessoal, temos aqui só parabéns, pessoal dizendo que foi muito importante, que contribui muito para a arquitetura saudável dos hospitais, o Jorge está dizendo que praticidade é toda prova, parabéns pela iniciativa e os resultados futuros, Caroline também, agradecendo, que está imensamente aguardando a turma dela, que ela já está inscrita para a turma 2. A Marli Neri perguntou sobre a enfermagem. Então, vou mostrar aqui no compartilhamento. Aqui, a gente tinha essa parte aqui de deambulação, é exatamente para que também os profissionais tenham essa humanização do verde, que possa ser uma descompressão, ser uma descompressão visual, em que ele possa estar lá, ele não tem condições de sair, porque tem a paramentação, a logística para sair é tão difícil, então, a solução dada foi que integrasse também esse espaço em que ele possa ficar sozinho com ele mesmo, com a espiritualidade, o que for, em que ele sinta também integrado nessa humanização, nesse verde, nessa vegetação. por Flávia, e é importante a gente falar que para o desenvolvimento do projeto, nós tivemos contato com uma enfermeira que trabalha dentro de uma UTI COVID, e nós perguntamos para ela o que acontecia no dia a dia, tanto do que era o paciente e o que elas sentiam, e isso nos ajudou muito, porque os relatos foram que os enfermeiros e os colaboradores da UTI, eles sofriam muito em ver o paciente triste, e eles entenderam que realmente a falta da família, a falta desse contato visual só piorava a doença, então, esse trabalho, ele foi um trabalho conjunto com todos os relatos do dia a dia, e na época a pandemia estava no seu auge, então, elas estavam já cansadas e exauridas de tanto trabalho e de ver o sofrimento tanto dos familiares, tanto dos pacientes, e ajudou nesse processo também. Eu queria aproveitar a pergunta sobre enfermagem para tentar ser talvez alguns pontos do funcionamento da central de terapia intensiva. Então, existem sim vestiários de barreira para cada sexo, para cada gênero, perdão, para a entrada e para a aumentação dos profissionais de saúde, certo? A ideia que a gente tinha nesse momento, outubro de 2020, para resposta das equipes de saúde e terapia intensiva para a COVID, para a pandemia, era de que os CTIs eram realmente isolados. O profissional de saúde ficava ali dentro, cumprindo o turno dele, isolado do resto do hospital, isolado das outras equipes. Então, era uma coisa meio dramática, como é que come, como é que paramenta, como é que fica o tempo todo com máscara, com elmo de plástico, de acrílico, protegendo a face, o protetor facial, toca, propé, todo equipamento, a vental, todo equipamento de proteção individual do profissional de saúde, fazia, no final das contas, uma verdadeira armadura para esse profissional de saúde, e aquela coisa de, ah, não, estou com a máscara, estou com duas máscaras, como é que eu respiro, como é que eu faço, como é que eu atendo? E a gente, naquele momento, estava vivenciando isso, além da saúde mental, do profissional de saúde ficar bem degradada, a ideia de que havia uma marca física, as pessoas usando os EPIs ficavam marcadas de tantas roupas, tantas formas de proteção. então, a gente ter dentro do CTI a possibilidade de sentar um pouco, de estressar, sair do posto de enfermagem, trocar o técnico de enfermagem pelo profissional de enfermagem superior para o técnico poder também estressar, quem observar a planta vai ver, a gente fez pares de leitos de CTI, de terapia intensiva, e o posto do técnico de enfermagem a cada dois leitos, para ele ficar, realmente, o turno dele inteiro posicionado para visualizar dois pacientes ao mesmo tempo. O posto fica próximo, de maneira que há uma comunicação visual entre os técnicos de enfermagem entre si e os enfermeiros que estão no posto. A gente conseguiu também criar bancadas de serviço de enfermagem para preparo de dedicação, preparo do que vai ser levado até o leito, de todos os componentes do enfermeiro que vai levar até o leito, e, no final, a desparamentação. A gente, além de colocar um vestiário de barreira, colocar uma barreira para sair do CTI, COVID, que era uma estrutura isolada dentro do hospital, para ele fazer a desparamentação, tirar todos os itens descartáveis da vestimenta dele, elas serem recolhidas com certa segurança, de modo que o profissional de limpeza não entre no CTI propriamente dito, pegue tudo que é descartável ali mesmo na área de desparamentação. Então, foi dessa maneira que a gente tentou responder esse desafio para os profissionais de enfermagem, de maneira que eles pudessem, mesmo isolados dentro da central de terapia intensiva, se movimentarem bem, terem acesso à iluminação natural, terem acesso ao paisagismo, à contemplação e, com isso, desestressar o máximo possível dessas horas e horas de trabalho contínuo que eles tinham. A gente via alguns centrais de terapia intensiva com leitos unitarizados e os corredores centrais eram muito estreitos. Isso aumentava a angústia desses profissionais de saúde que se espremiam entre si para trabalhar enquanto monitoravam os pacientes. Então, a gente pensa também que a evolução desse partido arquitetônico é cada vez mais um sentido de ser generoso com o espaço central dos profissionais de saúde, ao invés da gente ter corredores em volta dos leitos, os profissionais de saúde se esgueirarem. É mais ou menos isso, acredito. Tem um pedido aqui. O Jorge está dizendo assim, incluir nas soluções as equipes de back-off engenharia clínica, engenharia hospitalar, manutenção, hotelaria e facilite. Perfeito. A gente vai evoluir nessas direções, sim. Em relação à engenharia clínica, a gente não pôde apresentar aqui, mas tem um andar técnico em cima do CTI. Inclusive, esse andar técnico diminui a insolação vinda da cobertura. A ideia é a gente ter o andar técnico posicionado para tentar fazer essa experiência de militarização e ter a melhor resposta possível de engenharia clínica. Então, nesse andar técnico, a gente vai ter com segurança estruturado o andamento dos profissionais de engenharia clínica dando manutenção nas redes de ar-condicionado, nas redes de gás medicinal e nas redes elétricas de emergência, nas redes elétricas diferenciadas e demais estruturas de suporte à vida que vão demandar instalações específicas. A gente tem um andar técnico em cima do CTI e esse andar técnico é generoso bastante para que haja flexibilidade entre as instalações e haja também qualidade para o trabalho do profissional de manutenção. Perfeito. Obrigado, Ricardo. São 20 horas e 57 minutos. A gente fica profundamente agradecido, primeiro, ao INBEC que proporciona esse espaço e essa oportunidade de discutirmos e apresentarmos o trabalho. segundo aos que estiveram conosco nesses dois canais agora, a Dólia comentou muito bem isso aí, essa diversidade. Hoje nós dominamos essas múltiplas ferramentas com bastante agilidade desde o dia 11 de março como fomos instigados a esse processo e ele reflete um pouco a importância das doenças. A doença é o estímulo, as dificuldades é o estímulo para novas soluções e elas, nesse período desses 477 dias que vivemos, desde o dia 11 de março, quando foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde à condição de pandemia decorrente da doença Covid-19, da presença do coronavírus, do Sars-CoV-2 e outros tantos que acontecem por aí, esse vírus que retornou, a primeira vez que ele aconteceu, a sua presença no início do século passado, no século XX, ele retorna mutante e agora mais mutante ainda, mas ele é um estímulo para nós, para o cuidado que a arquitetura tem, para as possibilidades que tem e que esses múltiplos, múltiplas possibilidades de patologias tenham cada vez mais a experiência dos novos arquitetos, do quanto foi sofrido para toda a população do mundo, nós aqui no Brasil em particular, com esses números assustadores de acometidos e de mortes de óbitos registrados, mas eu acho que fica para nós uma lição, uma lição profunda, importante, e que os jovens arquitetos que escreveram aqui o nosso capítulo 9 refletem um pouco dessa contribuição que podem dar com o excelente trabalho, importante trabalho da professora Doris e das Boas, as contribuições inúmeras do Emerson da Silva, que era o presidente da BDH à época, agora é a arquiteta Elizabeth Ir, e a BDH tem um papel importante nesse processo no Brasil e na América Latina como representatividade. Agradecer a todos, dizer que esse espaço é um espaço que continua, o livro está à disposição, eu coloquei ali também a editora Rio Books, www.riobooks.com.br ou diretamente lá tem os outros caminhos, Instagram, Facebook, esses caminhos todos que vocês conhecem, navegam com muito mais facilidade do que eu, pelo menos, eu tenho as minhas limitações nessas importantes ferramentas. Agradecer a todos, agradecer a oportunidade de apresentar um pouco, de falar do livro, o livro é um registro consumado em papel, em imagens e cores de uma experiência física que retrata muito óbitos, dores, sofrimentos, experiências, como a que a Flávia de Látio trouxe para nós, mostrando a dor, a intensidade daquela experiência lá do egípcio, mas que, de alguma forma, a nossa resistência, eu acho que, apesar de tudo, a gente está caminhando para um cenário mais positivo, dentro desses quatro cenários apontados aí do futuro, um cenário que aponta perspectivas cada vez mais positivas, e a arquitetura tem um papel importante, seja nas praças, seja na construção, no novo desenho das casas, seja na nova forma de consciência coletiva que se estabelece entre nós todos, arquitetos e usuários, de um modo geral, dos espaços construídos. agradecer a todos, Maria José, você é a dona do espaço, Dóris, Emerson, agradecer a todos os colegas que participaram, que estão aqui presentes, e os que não estão presentes, mas que, de alguma forma, estão registrados nessa quantidade de papel aqui, que são as nossas 300 páginas aqui do nosso livro. Ele vai ficar como um documento, um documento importante, que já tem rodado, de alguma forma, o mundo nesse cenário da experiência do Brasil, com seus 312 hospitais até o dia 26 de fevereiro, dia que foi registrado o primeiro caso formal de alguma pessoa acometida pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil em 2020. O tempo passa rápido. Então, agradecer a todos, foi um prazer estar com vocês, e estaremos à disposição. Ah, o curso, tem uma nova turma que vai começar aí também, agora, em setembro. Maria José, você dá esse recado. Já, já vamos, vamos lá, o andamento aí. Perfeito. Muito obrigado. Professor Odores, quer fazer suas considerações? Professor Emerson. Vou agradecer muito ao Embeck, à Fábia e à Emerson, pela inspiração, parceria e confiança, e aos meus queridos alunos, e aos meus queridos alunos, colegas, que a gente continue se desafiando a cada dia e transformando um pouquinho a saúde no Brasil. Eu quero... impulsionador das ações da BDH, a BDH e o Embeck são parceiros nessa jornada, e, de novo, falar da importância dessas conexões ativas. A Doris segue na diretoria da BDH, agora, 2020, 2022, é isso, Doris? Se não me falem a memória, agora são dois anos. Vou aproveitar e fazer uma correção, meu currículo estava antigo aí no Embeck, a diretora da Bahia é Amélia Zal, e eu estou com o Bet lá até ano que vem. Corrigi, foi meu currículo. Isso. E já, obviamente, convidá-los, se você não convidou sua malandra, para ficarem atentos que nós teremos aí nas redes sociais nos próximos dias. Também um chamado para o nosso evento digital, o nosso congresso desse ano. Não será presencial, uma pena, enfim, mas segurança em primeiro lugar. Então, Doris, aproveitar esses momentos, sempre, para compartilhar conhecimentos. É isso. Boa noite a todos e uma grata satisfação estar com vocês aí. Então, agradecemos a todos que estiveram presentes, professor Fábio, professora Doris, professor Emerson, a todos os colegas, os nossos alunos de BH, a todos os que estiveram presentes, o pessoal aqui do Zoom, o pessoal do YouTube. agradecer ao Anderson também, que é nosso parceiro, nosso colega, que ajuda a gente aqui quando a gente tem algum aperreio aqui, que está sempre do nosso lado. E dizer que o INBEC está, como o professor já disse, com matrículas abertas para pós em arquitetura de hospitais clínicas e laboratórios, turma 2, estamos trabalhando para iniciar em setembro, a turma 1 já vai para a terceira ou a quarta disciplina. O Anderson colocou aqui no bate-papo o link, então, pessoal que procure a sua unidade mais próxima, os meus alunos da Paraíba podem me procurar, e os alunos de cada região, nós temos em BEC em todas as regiões. Então, uma boa noite a todos, agradeço. Essa live vai ficar gravada, então vai eternizar aí o trabalho dos colegas, eu fiquei muito emocionada. Não sou da área, eu sou economista, mas eu fiquei assim, emocionada com o trabalho. Eu estou com um parente de São Paulo, no Sírio-Libanês, e aí eu fiquei imaginando a minha sobrinha, a minha cunhada, desfrutando desse espaço. Então, assim, foi muito gratificante. Agradeço. E que eu vi que a Flávia também deu uma... não tem como a gente falar desse assunto que assola o mundo sem se emocionar. Então, que vocês estão fazendo um trabalho assim maravilhoso. Que todas as pessoas da arquitetura olhassem para esse lado. que todas as pessoas conseguissem realmente sentir essa humanização e o sofrimento que passa uma pessoa, tanto que está na UTI, quanto o familiar que está lá. Então, agradeço mesmo de coração. Hoje foi assim um trabalho maravilhoso. Muito bom, Maria José. Muito bom. Muito bom te ouvir. Eu acho que essa relação de humanidade é a função principal da arquitetura. Agradecer a todos, Flávia, Glaucia, Giane, Beliza, Larissa, que participaram, Vanusa e o Ricardo. Alunos agora, pós-graduados, especialistas em arquitetura. Nossos mais jovens especialistas que representam a turma com muito mais alunos e que, de alguma forma, representam um pouco o que a Maria José colocou aqui como um compromisso de trazer um espaço mais humano para as pessoas que vivem a adversidade e o sofrimento dos espaços de saúde. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Muito bom estar com todos vocês. Obrigado a todos. Obrigado aos meus queridos amigos, Doris e Emerson, parceiros, que foram demais contribuidores e que deixaram um documento para a eternidade através desse livro. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado, Wendek. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.